Vai correr a ASICS Golden Run 10K ou 21K? Então acompanha a partir de agora aqui no nosso canal as dicas dos percursos. Fala corredores, tudo bem? A corrida pelo ouro vai recomeçar. Hoje eu vou te mostrar em detalhes os percursos das duas provas. Tanto a prova de 10K quanto a meia maratona. Que aliás é uma das meias maratonas mais rápidas do Rio. As duas provas então compõem o circuito da ASICS Golden Run. Sim meus amigos! Aliás, se você vai correr pela primeira vez aqui no Rio. Ou vai correr pela primeira vez alguma das duas provas ou o percurso. Se ajeita aí no sofá que eu vou te mostrar em detalhes a partir de agora. Para você poder montar sua estratégia. Você saber onde passa direitinho. Porque essas provas passam por locais belíssimos da cidade do Rio de Janeiro. Mas antes, se inscreve aqui no nosso canal. Dá essa moral pra gente. Porque esse tipo de conteúdo você só encontra aqui. Inclusive, se você já é inscrito, confere aí. Se continua inscrito. Se o YouTube não tirou a sua inscrição. Pra dar essa moral aqui pra gente. Aliás, essa prova tem uma particularidade muito interessante. São dois percursos que largam em locais totalmente diferentes. Então se você vai correr a meia maratona. E um conhecido, algum parente, namorado, marido, esposa. Vai correr a prova de 10K. As largadas são em pontos diferentes. Mas as chegadas são no mesmo lugar. Eu vou explicar agora. Vamos fazer o seguinte? Vou te mostrar então o percurso da prova de 10K. Coloca na tela aí. A largada da prova de 10K é na Praça Qual Atemó aqui. Bem perto do Bar Belmonte do Flamengo. A largada começa sentido Zona Sul. E quando chegar ao KM 1. Vai fazer um retorno pra voltar e trocar de pista pro lado oposto. E aí seguir por todo o aterro sentido Centro. Vai correr todo o aterro do Flamengo até o final. Atenção às curvas. Faça a tangência pra melhorar o seu tempo, sua performance. Não dê bobeira. O percurso é todo plano até o KM 5. Depois do Monumento aos Pracinhas. Próximo ali do aeroporto Santos Dumont. Tem uma subidinha curta. Bem curta. Muita gente não vai nem perceber. Mas eu tenho que te contar. Sobe e desce bem rápido. E vai seguir depois margeando o aeroporto até o Clube da Aeronáutica. Onde vai fazer o segundo retorno. Pra trocar novamente de pista pro lado oposto. E correr sentido contrário. Do outro lado. Um pouco antes do KM 7. Novamente a mesma subidinha. Só que do outro lado. Vai subir bem rápido. Descer novamente. E vai seguir por todo o aterro do Flamengo. Sentido Zona Sul. Até a linha de chegada. Novamente atenção a todas as curvas. Pra poder fazer sua tangência. Melhorar seu tempo. E claro aquele sprint final. Certo? A chegada é no mesmo ponto da largada. Na praça Qualatemorque. Perto do Bar Belmonte do Flamengo. Viu só? Vou colocar inclusive no primeiro comentário aqui. Todos os serviços da prova. Pontos de datação. O que tem ao longo do percurso. Pra você poder anotar. E montar a sua estratégia. Viu que o percurso do 10K é muito rápido. É plano. Só com dois pontos de subidinha ali. Próximo do aeroporto Santos Dumont. São subidas curtas e rápidas. Sobe rápido. Desce rápido. E vai que vai. Muita atenção aliás. Como eu já disse. As curvas do aterro. Que são longas e largas. Tangencie o máximo que você conseguir. Que com certeza no final. Vai valer a pena o resultado. Vamos então agora mostrar o percurso dos 21km. A meia maratona. Coloca na tela aí. Como a gente vê. A largada é em ponto diferente. Na praia do Leblon. Próximo ao posto. Vamos percorrer toda a praia do Leblon. Praia de Ipanema. Vamos passar no meu quintal Copacabana. Por toda a praia de Copacabana. E vamos virar direto na Avenida Princesa Isabel. Sentido Botafogo. Não passa mais pela Praia do Leme. Que era um local bem estreito. Era bem ruim de passar ali. Não passa mais. Ao chegar na Enseada de Botafogo. Quando a gente avistar o Pão de Açúcar. Vamos fazer um primeiro retorno. Vamos voltar um pouquinho. Sentido Zona Sul. E vamos trocar de pista. Esse vai e volta é muito rápido e curto. A partir do KM 10,5 em diante. Vamos percorrer todo o Aterro do Flamengo. Já no sentido Centro. Até o final. O percurso é todo o plano no Aterro do Flamengo. Até o KM 16. Depois do Monumento aos Pracinhas. Ali próximo ao Aeroporto Santos Dumont. Tem uma subidinha. Pra muita gente nem é subida. Mas eu tenho que te mostrar. É uma subidinha curta. Rápida. Rapidamente sobe. E logo em seguida desce. Vamos seguir margeando pelo Aeroporto Santos Dumont. Até o Clube da Aeronáutica. Vamos fazer um segundo retorno. Trocar de pista pro lado oposto. E aí vamos correr no sentido contrário. Um pouco antes do KM 18. Vamos passar pela subidinha novamente. Mas também rapidamente. Passou pela subidinha. Subiu, desceu. Aí meus amigos. É seguir por todo o Aterro novamente no sentido oposto. E vamos até a Praça Kauatemok. Que é o mesmo ponto da largada e a chegada da prova de 10K. Também vou colocar aqui no primeiro comentário do vídeo. Todos os serviços da prova. Ponto de isatação. Se tem isotônico. Pra você poder anotar. Montar a sua estratégia. E fazer a sua melhor meia maratona. Muita atenção. Aliás, como eu já disse. As curvas do Aterro. Que são longas e largas. Tangencie o máximo que você conseguir. Que com certeza no final vai valer a pena o resultado. E aí, qual das duas provas você vai? Já correu essa prova alguma vez? Coloca nos comentários aí. E quem vem de fora? Tá vindo de onde correr essa prova, hein? Eu já corro a Golden há muitos anos. E gosto demais dessa prova. Inclusive, foi a minha estreia em meia maratona. Correndo a Golden Run lá em 2014. E aí, preparado ou preparada pra buscar o ouro? Nos vemos na linha de largada, hein? Gostou do vídeo? Dê seu like. Compartilha com os amigos. Compartilha nos grupos de WhatsApp. De assessoria. Grupo de corrida. Pessoal poder conhecer o percurso. Anotar. Estudar. Montar a estratégia. Quem vem de fora conhecer pra ver aonde passa. Faz toda a diferença. Compartilha nos grupos aí. E ajuda a gente a divulgar esses percursos. Dá aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal. Pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Só vai encontrar aqui no nosso canal. Esse tipo de conteúdo pré-prova. Vai procurar e não vai achar. É só aqui. Se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Que assim que os vídeos saírem, você é notificado. Assiste sempre em primeira mão. Não perde conteúdo. Acompanha nas mídias sociais. Tudo é quilometragem. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Tudo é quilometragem. Sempre com K. É a gente. Inclusive vou mostrar vários treinos meus lá no Instagram. Acompanhe em tempo real. E não vai embora não. Tem 750 vídeos aqui no nosso canal. Faça uma maratona quilometragem. Clica aqui. Inclusive tem o vídeo da Golden do ano passado. A cobertura da prova. Dá uma olhadinha. Assista. Veja como foi. Pra estudar a prova. E mandar bem esse ano também. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.